Comprometido com iniciativas que visam a melhoria dos hábitos alimentares e a redução da mortalidade infantil por desnutrição, o presidente do Fundo Soberano de Angola veio ao UAMBO para avaliar o grau de implementação do projeto que conta com a colaboração da organização não governamental People He Need. Estamos intentando apoiar a produção agrícola das pequenas famílias camponesas aqui no UAMBO, em Nubie. Aqui estão os resultados. Estamos no meio de uma horta que antes, o ano passado, era muito mais pequena, havia muito menos cultivos e hoje, graças ao nosso trabalho, estamos aumentando a área de produção e o número de cultivo que as famílias camponesas produzem aqui nas hortas. Orçado em cerca de 280 milhões de quanzas, o projeto vai beneficiar aproximadamente 2 mil famílias das aldeias situadas em seis municípios das províncias do UAMBO e Bié. Um dos contemplados é o Sr. Eduardo, que junto da sua família já implementa as técnicas modernas para cultivar a terra. Nunca cheguei até este nível de cultivo e com a ajuda da Pirne estou a desenvolver. Até aqui consigo levar, escoar os meus produtos até o mercado no UAMBO e esta é a minha satisfação. Até os meus antepassados nunca chegaram no nível onde eu cheguei quanto ao cultivo. O objetivo do projeto é apoiar os pequenos agricultores para que sejam capazes de garantir o sustento das famílias com alimentação de qualidade baseada nos produtos locais e fornecer o excedente ao mercado local. Nós sabemos que o consumo do milho é predominante na dieta alimentar tradicional dessa região, mas o projeto visa trazer outro tipo de produtos agrícolas a esta dieta alimentar. Por um lado, para torná-la mais rica e por outro lado, para contribuir para a melhoria da saúde da população dessa região em termos de nutrição. O projeto tem uma componente também de formação, principalmente das mães gestantes e lactantes, para que permitam aos seus filhos desenvolver-se com uma nutrição adequada, para que não venham a ter problemas futuros em termos de saúde, ou em piores casos, a contribuir para uma taxa de mortalidade infantil mais elevada. O fornecimento de adubos orgânicos com aproveitamento de estrume dos animais tem assegurado a sustentabilidade das atividades agrícolas, como nos confirmam os técnicos formados para o efeito. Melhoramos os sistemas de água, pois a água era um fator limitante para o cultivo das hortícolas e com isto fez com que eles aumentassem as áreas de cultivo. Este projeto veio facilitar, veio impulsionar aquilo que eles já sabiam, mas melhorar aquilo que eles desconheciam. A visita enquadra-se no programa de monitoramento para avaliar a implementação dos projetos apoiados pela missão social do Fundo Soberano de Angola.